Essa galeria fica em Campinas, uma região com várias lojas especializadas em locações de trajes para noivas, noivos, madrinhas, damas, enfim, uma infinidade aí de roupas, roupas bonitas, roupas caras, sofisticadas. A Bruna percebeu que essa área é uma área rentável, que dá dinheiro, porque tem sempre gente casando, tem sempre gente fazendo festa, então há seis anos ela montou essa loja aqui. Todos os dias, de segunda a sábado, ela chega logo pela manhã para ir trabalhar, para trabalhar aqui na loja. Ela chegou e encontrou o vidro quebrado, só que o prejuízo não ficou apenas no vidro não, porque o vidro é fácil trocar. Aqui ela nem quis pôr vidro, ela colocou logo uma grade, mas lá dentro é que o rombo aconteceu. Quando ela entrou aqui na loja, ela percebeu que estava faltando muitas roupas, sapatos também. E quando ela subiu nas escadas, é que ela percebeu que o rombo foi bem maior do que ela tinha imaginado. A Bruna não quer aparecer, ela está assustada com tudo o que aconteceu, porque ela está cansada. Em seis anos, oito assaltos, assalto e furto, porque acaba que para ela é a mesma coisa. Vocês estão assustados. Demais da conta, aqui a gente não tem um pingo de segurança. Aqui, quando não entra de madrugada, entra os pivetes para roubar a gente, eles assaltam a gente. Já pegamos um, esses tempos aí, que ele entrou armado, com uma faquinha. A senhora chegou aqui e viu que a coisa estava errada, já para o lado de fora. Não, porque era seis horas, o vizinho chegou para abrir a loja dele, e aí ele viu tudo quebrado, né? Tudo revirado isso aqui. Esse vidro estava estalado e ele quebrou no meio para entrar, né? Esse sofá é revirado, os manequins tudo no chão, as gavetas tudo no chão, e lá em cima também. Levaram gravatas também, aqui. Olha só, aí a gente pergunta, né? Qual a intenção desse bandido que entrou aqui? Ele roubou peças para revender para alguém que encomendou, ou ele roubou para vender, para comprar drogas? Levaram essa pastilheira todinha de sapato também, e uns adultos também. Um prejuízo de quanto, dona Valdeci? Olha, até agora a gente está vendo mais ou menos uns 10 mil. Já fui vítima, já entrou na minha loja, mas graças a Deus não conseguiram roubar, por sinal, pessoas bem vestidas, jovens, que estavam com o carro roubado. Olha, é assalto demais nas lojas, já roubaram os clientes lá, dos vizinhos meus lá. O comércio já está fraco, gente. Tem que ter uma solução. Tchau.